A CIDADE NO BRASIL I steve o cubito lá num turnê Receiva, acaso vim ali mú bla da Bracán O emoaltor amé, preocupa-me de presente Aí nós vou meidän dejar pude pune Ai meia ande esta o setantaпол de o Padre o Márcio Deve-o, me conecta na ria pra via Itália Olha, ne sabia Eu mungu, me conecta na ria Caarece que одной ára перв Knight O que é que fala? Ah, esse filho! Olha, gosta de mexer a parte de um bom diabo? Também joga, também! Vamos! Eu acho que muda a dois. Não vamos fazer um. Vamos fazer? Dois! Uma salva-palmas! Eu sou uma olimpiada com Deus à terra! É mentira! Eu não ouvi a ninguém! Sabias que o padre está no hospital? Não! O que é que o que aconteceu? Parece que o meu escadote partiu uma perda! O que é o escadote? Não sei! Já há muito tempo que não vou uma visa! O que é que sai? O que é que sai? Não vou dar um salvo! Senhor, não, o que é que... Como é que você está no hospital? Sim, sim! Eu não vou dar um salvo! Não vou dar um salvo! Eu não vou dar um salvo! Eu não vou dar um salvo! Não vou dar um salvo! Eu não vou dar um salvo! Eu não vou dar um salvo! Eu não vou dar um salvo! Não vou dar um salvo! O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Então... Eu não vou dar um salvo! O que é que eu faço agora? O que é que estás assim, porra? O parceira. Porquê? Um ou dois barrigos. Eu quero só fazer cerolo. Que grande conta é que estás a fazer? Estou a semana para todos os telefones da lista. Porquê? Depois, marco o número que der a sombra do telefone e posso responder a todos os telefones ao mesmo tempo. O que está a fazer? Agora, vamos lá ver quem está a procurar. Quantos são dois mais dois? 32. O que é que se há a fazer? E tu, quantos são dois mais dois? Terça-feira. E tu, quantos são dois mais dois? Quatro. Parabéns, Citar. Como é que estás a fazer? É fácil. Usei-me na reposta das mãos. 72. Menos de terça-feira, é lógico que dá quatro. Meu senhor, venha a pôr de um pôr que segue de carregados títulos. Mas porquê? Você tem? Consegue. Consegue. Tem o seu monstro. Não tem o seu monstro. Não tem o seu monstro. Não tem o seu monstro. Qual o seu monstro? Vem-lhe pôr de um pôr. E salvo? Quarto, pôr. Vem-lhe pôr. Vem para o seu monstro. Sabe, eu sou um monstro. Foi a Eber! O que aconteceu? Foi a Eber! Olha a Magesta! Olha o Kid! Sim. Também foi a Eber. Foi a Eber! Eu tenho que dizer mais. É um realismo! O que é que faz o meu erro? O que é que faz o meu erro? Vem lá, para a URSS?! Ah, o Becker하지. Então, diga ler na escola! Aprende a escrever! Aprende a escrever! Sei lá e não sei ler!